Marte Robain, a maior vítima reparadora de todos os tempos depois de Jesus e Maria. A serva de Deus Marte Robain nasceu em 13 de março de 1902, em Lyon, na França. Filha de camponeses, Marte passara toda a sua vida na casa paterna, em sua pequena aldeia rural. De saúde frágil desde a infância, Marte nem pôde completar a escola primária. Em 1918, começa a apresentar os sinais da tremenda doença que nunca mais a deixará, encefalite. Seguiram-se muitas tentativas de tratamento médico, mas em vão. Ao mesmo tempo em que a doença avançava, Marte também progredia na vida espiritual. Em 1925, inspirada pelo exemplo de Santa Teresinha, Marte oferece-se como vítima ao amor misericordioso. Em 1928, durante uma missão pregada em sua paróquia, Marte compreende claramente que é na doença, e através da doença, que ela é chamada a servir a Deus, unindo-se incessantemente ao mistério da paixão do Senhor pela salvação das almas. Em 1929, Marte fica tetraplégica e passa a sofrer uma paralisia total das vias digestivas, de modo a não poder engolir alimento algum. Os movimentos de deglutição lhe eram simplesmente impossíveis, e assim permanecerá até a sua morte em 1981. Ou seja, por 52 anos. 52 anos de martírio, pregada à cama, sofrendo silenciosamente, na mais inteira resignação à Santíssima Vontade de Deus. 52 anos de calvário e amor. Pois foi a essa alma tão simples e humilde, que Deus escolheu para elevar a mais perfeita união à paixão de Jesus. Em 1930, numa sexta-feira, Marte recebe os estigmas e cai num estado de morte aparente, revivendo misticamente em seu próprio corpo e alma, todos e cada um dos tormentos padecidos por Jesus, da noite da quinta-feira santa até o momento da morte. Durante 50 anos, Marte viverá sem comer, sem beber e sem dormir, desconcertando todos os médicos que a examinaram. Marta recebia a comunhão, seu único alimento, apenas uma vez por semana, em seu próprio leito de dor. Comungava sempre ao anoitecer da quarta-feira, podendo os que a acompanhavam literalmente despedir-se dela antes da comunhão. Com efeito, após comungar, ela caía num êxtase profundo, do qual nos últimos anos de sua vida só despertava na segunda-feira seguinte, ou seja, cerca de cinco dias seguidos em êxtase a cada semana. Da noite de quinta-feira até a tarde da sexta de cada semana, Marte revive a paixão de Jesus, isto é, sente em si mesma tudo o que sofreu Jesus física e moralmente. Depois das três horas da sexta, Marte caía num estado de morte aparente, não dando praticamente sinal nenhum de vida até o domingo, quando ressuscitava junto com Jesus, embora só despertasse totalmente do êxtase na segunda-feira. Era como se Marte morresse e ressuscitasse a cada semana. Tanto assim, que quando ela morreu de verdade, várias pessoas duvidaram de que estivesse mesmo morta e temeram sepultá-la viva. Como foi dito, Marte devido à doença não tinha os movimentos deglutitórios, não sendo capaz de engolir nem o menor alimento. Como comungava então? Maravilha da bondade onipotente de Deus. O sacerdote, qualquer que fosse, apenas precisava aproximar a santa horte dos lábios de Marte e a horte entrava como que por si mesma na boca dela, sem Marte ter de fazer qualquer movimento. O sacerdote chegava a sentir a horte escapando por si mesma de seus dedos para desaparecer em seguida entre os lábios imóveis da privilegiada criatura, que então também desaparecia do mundo dos vivos, abismando-se na mais profunda contemplação por dias inteiros. Pelo tempo da Segunda Guerra Mundial, sendo urgente uma reparação ainda mais forte, Marte também ficou cega e pelo resto da vida. Jesus disse a ela num de seus êxtases, como ela confiou ao seu diretor espiritual, o Padre Fini, que depois da Virgem Maria, ninguém jamais participou nem participará tanto da sua dolorosa paixão quanto ela. Misterioso designo de Deus, que reservou o sacrifício da maior de todas as vítimas, depois de Jesus e Maria, precisamente para o nosso século de impiedades jamais vistas. Compreende-se, pois, a fúria violenta de Satanás contra este vaso de eleição. Marte era violentamente espancada por uma mão invisível, e isso diante de presentes, ao ponto de seu diretor convidar padres que não acreditavam no demônio a fazerem uma visita a Marte ao cair da noite, e verem com seus próprios olhos as impressionantes cenas de terror que lá se desenrolavam. E o mais singular destas violências satânicas padecidas por Marte foi que Deus permitiu ao demônio ir realmente até o fim em sua crueldade. Marte Robain morreu assassinada pelo próprio demônio na tarde de sexta-feira de 6 de fevereiro de 1981. Antes de entrar neste seu último e definitivo êxtase, Marte avisou ao seu confessor que desta vez Deus permitirá que o demônio vá até o fim. Com efeito, ao entardecer da sexta-feira, quando o padre entrou no quartinho de Marte, encontrou-a jogada no chão já sem vida. E como seria possível que esta mulher que não comia nem bebia pudesse perder sangue abundantemente cada vez que os estigmas se renovavam? Como poderia uma criatura humana aguentar décadas sem dormir e sem beber água? Marte foi examinada por vários médicos e todos confirmaram não haver explicação científica alguma para o que se passava com ela. Detalhe importantíssimo, todo esse oceano de méritos adquiridos por Marte em sua vida de molação foram entregues por determinação de Deus mesmo nas mãos da Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Marte não conhecia o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, nem havia em sua aldeia um exemplar sequer deste. Um belo dia, porém, logo nos primeiros tempos da vida mística de Marte, seus familiares entraram em seu quarto e viram um livro desconhecido, ali na cabeceira da doente. Era precisamente o tratado da verdadeira devoção. Marte contou então que Nossa Senhora mesmo lhe aparecera com aquele livro nas mãos e o deixara ali para ela. Muitíssimas pessoas visitaram-na em seu humilde quartinho. A todos ela aparecia como uma espécie de crucifixo vivo, uma cópia fiel da paixão do Senhor. Hoje, 40 anos após a sua morte, contam-se numerosas graças recebidas por sua intercessão. E o mesmo pode-se dizer que ele repete a cada um de nós, apesar de nossas limitações. Querem ser como eu? Ó grande Marte Robão, intercedei por nós e obtende-nos a graça de que ao fecharmos nossos olhos no entardecer da vida, possamos abri-los imediatamente para o dia que jamais terá fim, lá onde o eterno amor expande sem obstáculos a sua luz e calor. Amém.